Bem pessoal, vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 3 de outubro, agora na Espanha, 11 horas e 39 minutos, no Brasil, 6 e 39 da manhã, no Brasil ainda de ressaca das eleições. A BTC andou nervosinha nessa virada de ver o app de domingo para segunda, já que o Federal Reserve convocou uma reunião de emergência que vai acontecer às 11 horas e 30 minutos dessa segunda-feira, 3 de outubro, no horário do leste norte-americano, no horário de Nova York. Vamos ver o que vai sair dessa reunião. Eu já já vou analisar as notícias macroeconômicas, mas chegam informações no sentido de que alguns gestores de fundos não tão prudentes, talvez até super alavancados, principalmente gestores de fundos de previdência no Reino Unido e nos Estados Unidos, começam a pedir água. É nessa hora que se o Fed colocar o pé no freio, a BTC vai explodir. Gente, a gente segue aqui acumulando na aresta inferior da nossa cunha triangular. A gente está com uma leve dificuldade de superar a mediana do canal de Keltner, que está exatamente em 19.550. Se a gente superar, a gente vai bater na base da nuvem, que se confunde com a extensão da aresta superior dessa cunha triangular. Vocês vejam que no intraday, quando teve a confirmação dessa reunião de emergência, a BTC ficou um pouco nervosa. Chegamos a fazer a mínima em 18.922. Chegou a bater a mínima na madrugada de 2 para 3 em 18.920, mas rapidamente ela voltou para um patamar acima de 19.000. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente abriu o segundo candle aqui no diário, que está desenhando uma banda bem tímida ainda, com as duas linhas muito tímidas. Ainda não dá para classificar essa banda como volátil ou não volátil, já que a gente está simplesmente ainda desenhando o patamar em que vai ser trabalhada a BTC no mês de outubro. No intraday, como eu reportei, a BTC está absolutamente didática, está lambendo a lower, voltando para a VWAP. Na virada ficou volátil, a gente lambeu a upper, voltou para a VWAP. Ameaçamos lamber a lower, voltamos para a VWAP. Agora, há poucas horas atrás, a gente lambeu a upper, voltamos para a VWAP. Agora a gente segue orbitando o patamar da própria VWAP no intraday. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Com certeza vão fechar rapidamente, porque a BTC está um reloginho. E na Seara Fática, Bitcoin se mantém estável no patamar de 19 mil dólares, mesmo depois da confirmação dessa reunião de emergência do Banco Central norte-americano. A semana passada foi relativamente tranquila e agora a gente já começa com esses solavancos. Aqui está a página do Federal Reserve confirmando a reunião para as 11 horas e 30 minutos dessa segunda-feira. Vamos ver o que vai sair dessa reunião. Autor de Pai Rico, Pai Pobre acredita que comprar Bitcoin fará você sorrir mais tarde. Segundo ele, essas turbulências que estão acontecendo na macroeconomia do planeta, pós-Covid e uma nova geopolítica se confirmando com esse reset promovido pelo Vladimir Putin, provavelmente colocará a BTC numa classe de ativos num patamar muito diferente do que ela se encontra hoje. E a Coinbase resolveu os problemas de depósitos e saques pelo sistema bancário norte-americano. Segundo eles, está tudo resolvido. E na capa do New York Times, Bolsonaro supera todas as pesquisas e força um segundo turno contra Lula nas eleições presidenciais do Brasil. Os dois titãs políticos brasileiros se enfrentarão novamente no final de outubro em uma corrida amplamente vista como um grande teste para uma das maiores democracias do mundo. Vamos ver como vai se desdobrar a eleição aí no Brasil. A OPEP luta contra o Fed e decide cortar um milhão de barris dia na produção. Eu avisei aqui no canal que o alinhamento do Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro saudita, com o Vladimir Putin é brutal. Toda vez que o Fed promove um comportamento hawkish, como foi o último aumento em 0,75, a OPEP vem e pressiona ainda mais a inflação na zona do euro nos Estados Unidos, cortando mais uma vez a produção de petróleo, tornando aquela visita que o Joe Biden fez ao príncipe herdeiro saudita, o MBS, alguns meses atrás, uma grande piada. Quando explodiu a guerra russo-ucraniana, o Biden ligou para o MBS, que deixou, que por sua vez deixou o Joe Biden plantado no telefone 40 minutos e não atendeu mesmo. Depois dessa visita que o Joe Biden fez à Arábia Saudita, parece que só instigou ainda mais a propensão do MBS em relação aos desideratos do Kremlin numa clara orquestração contra o Banco Central da zona do euro e dos Estados Unidos da América, que toda vez que aumentam as taxas de juros, eles simplesmente vão lá e contra-atacam, cortando a produção de petróleo. Ou seja, tudo que os Estados Unidos e a zona do euro quer, o Mohammed bin Salman e a OPEP fazem exatamente o contrário. E um articulista aqui na Zero Red dá conta para uma série de motivos geopolíticos que a guerra do Putin estaria só começando. Num grande e amplo jogo de xadrez, o Vladimir Putin está dando sinais de que ele nem teria começado o seu combate. Um dos aspectos mais fascinantes dessa guerra russo-ucraniana, segundo esse analista, é a extensão com que a Rússia conseguiu destruir o equipamento militar da OTAN sem travar uma guerra direta com as forças da OTAN. Segundo esse articulista, a Ucrânia está, na verdade, servindo como uma força vampírica que está invertendo a lógica da guerra por procuração. É um verdadeiro buraco negro sugando equipamentos militares da OTAN numa escalada sem precedente desde a Segunda Guerra Mundial. E ele segue tecendo aqui vários argumentos no sentido de que a guerra do Putin vai começar quando o inverno efetivamente recrudescer. Já chegou! A Europa já está frio. Aqui no sul da Espanha já está friozinho. Imagina na Europa anglo-saxônica. Quem espera que a guerra diminua durante o inverno terá uma surpresa. A Rússia vai lançar uma ofensiva no final do inverno para obter ganhos significativos, segundo esse articulista. A convocação de 300 mil reservistas e o amplo deslocamento de forças militares na fronteira da Rússia com a Ucrânia dão conta de que a Rússia é sim perfeitamente capaz de realizar operações militares complexas e eficazes na neve. Como um retorno no tempo, na Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho foi mais do que capaz na sua ofensiva de sucesso começando em 1941 em que Moscou mostrou o poder do Exército Vermelho na fatídica Guerra de Stalingrado em que eles venceram as forças nazistas. Enfim, não dá para comparar uma guerra que aconteceu na primeira metade do século XX com uma escalada militar em pleno 2022. Mas o fato é que muitas pedras nesse tabuleiro estão se mexendo para efetivamente dar conta de que o Putin tem alguma kinder surpresinha para o inverno europeu que está se aproximando. Vamos ver o que vai acontecer. Esse analista dá conta de que o combate, na verdade, vai começar a partir de agora. Ele cita aí uma série de eventos que sustentam essa teoria. Vamos ver. Esperamos, sinceramente, que o mundo veja a paz o quanto antes. E o Federal Reserve está quebrando as coisas. Segundo esse analista da CNBC, os mercados estão entrando numa fase perigosa. A venda de ações recebe a maioria das manchetes, mas é nas oscilações e interações dos mercados globais de divisas e de títulos que moram o perigo. Gestores de fundos, principalmente de previdência, que tenham alavancado minimamente, podem ver as coisas quebrando. O Fed está quebrando tudo. Não há realmente nada histórico que você possa apontar para o que está acontecendo nos mercados hoje. Estamos vendo vários movimentos de desvio padrão, como coroa sueca, títulos soberanos, petróleo, prata e ouro, todos os dias, que não são movimentos saudáveis. Talvez o Fed tenha que interromper essa conduta Hawks antes do que a gente eventualmente esteja imaginando, já que muitos fundos antes classificados como inquebráveis talvez estejam começando a pedir água. Essa reunião de emergência do Federal Reserve talvez tenha relação com isso. Vamos ver, se eles colocarem o pé no freio, eu ouso afirmar que a BTC explode. No semanal, vocês vejam que a gente inaugurou um corpo real aqui, muito tímido, vocês vejam que a gente está próximo de promover um engolfamento com esse candle da semana anterior. Se isso acontecer, a gente abre espaço para criar um candle comprador de retorno em direção a VUAP anual, que está lá, próxima de 27 mil dólares. A BTC segue respeitando a base da nossa cunha triangular e provavelmente agora deve estressar a base da nuvem de Shimoku, que se confunde com a linha superior da nossa cunha triangular na extensão. Daqui a pouco eu volto com Ada, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.